Caverna Coração Na Coração, modo de intentação Está desabrochada em assuntos, está sanada Está caprichada, mano perdida Está ficando sempre um juramento de regressos Está bem, nunca está bem, tempo está passada Está ficando só, está lamentada, boa ausência Está bem, nunca está bem, tempo está passada Está ficando só, está consoladinha, saudade Caverna Coração, modo de intentação Pensamento está vagar, ilha, ilha Está buscar redenção, para cá perder graça De um dia torna a voltar, passa e praça Caverna Coração, modo de intentação Está caminhar, está rodar, banhar ó Que sentimento, estou forçado para a distância Minha deseja o gravote, vai ser pesa Está bem, nunca está bem, tempo está passada Está ficando só, está lamentada, boa ausência Está bem, nunca está bem, tempo está passada Está ficando só, está consoladinha, saudade Está bem, nunca está passada Está ficando só, está consoladinha, saudade Está bem, nunca está passada Tenta passar, está ficando só, está consoladinha, saudade Caverna Coração, modo de intentação Caverna Coração, modo de intentação Para cá perder graça Para cá perder graça De um dia torna a voltar, passa e praça Está bem, nunca está bem, tempo está passada Está ficando só, está lamentada, boa ausência Está bem, nunca está bem, tempo está passada Está ficando só, está consoladinha, saudade Está bem, nunca está passada Está ficando só, está consoladinha, saudade Coração 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 Coração